Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Felipe do canal Playgood Hoje eu vou estar apresentando esse aplicativo sensacional que se chama NoxCleaner, pessoal Para quem não conhece, o NoxCleaner tem a função de fazer a limpeza no seu celular Ele retira os resíduos que aplicativos deixam, como cache, resíduos de instalação, expande anúncios e pacote de instalação inútil Como vocês podem ver aqui, o meu está dando tudo isso, porém no meu caso já deu até 1GB de lixo, de cache Vocês fazendo essa limpeza, seu celular vai estar totalmente rápido E também vocês tem a opção de antivírus, que ele vai estar fazendo a verificação no seu celular E como vocês podem ver, não tem nenhum risco encontrado Eu vou estar deixando o segundo link da descrição para vocês estarem lá instalando Esse aplicativo aqui é sensacional e tem me ajudado, ajudado bastante as pessoas também Para quem já conhece Então é isso pessoal, espero que vocês estejam gostados Deixe o seu like aí, que me motiva bastante estar trazendo vídeos aí de tutoriais Deixe seu comentário, que tipo de tutorial que você quer aí Ou para Android ou para computador, se você tem dúvida Que eu vou estar trazendo aqui, beleza pessoal? Então até a próxima aí, falou, fui! It's all about you It's all about you It's all about you It's all about you Sometimes we...